não filhão, você não viu errado, é isso mesmo empresa canadense está recrutando no Brasil, é outro evento de recrutamento, a missão job offer, cada dia que passa ganha mais força, né então nesse mês agora de setembro, mês de outubro já tem oportunidade pra você que acompanha o cara da Brasil então confere comigo esse vídeo aí fala filhão, fala filhona beleza, seja bem-vindo tá o cara da Brasil pessoal, eu estou muito feliz de trazer mais esse vídeo pra vocês, é outro vídeo de feira de recrutamento, vídeo de oportunidades e antes de tudo eu já quero que você veja um recado de uma galera que já chegou aqui e quer transmitir essa mensagem diretamente pra vocês, confere aí oi pessoal, o pessoal que está no Brasil aqui é a turma que está no Canadá agora a gente chegou recente pra quem não está acreditando ainda isso é um sonho, esse é um sonho real que pode acontecer com qualquer um de vocês aconteceu com a gente e pode acontecer com vocês também, viu só precisa só estudar só praticar o inglês e o que você estende melhor na operação trazer pra cá pra gente estar todo mundo junto viu pessoal, é isso aí tudo certo, tudo certo aja coração a brasileirada está chegando está chegando com força filhão então a gente está muito feliz de estar fazendo parte dessas missões aí também junto com vocês estamos aqui sempre mostrando as oportunidades e no vídeo de hoje não será diferente eu quero trazer pra vocês o evento de recrutamento de uma empresa muito grande aqui do Canadá e que estará aí no Brasil exatamente recrutando brasileiros eles já trouxeram vários profissionais igual essas pessoas que vocês viram aí e dessa vez não será diferente então prepare-se faça o seu resumé faça a sua aplicação estude prepare pro inglês para as entrevistas de emprego porque as oportunidades estão aí beleza? vou deixar o link depois aqui na descrição desse vídeo pra você fazer todo o passo a passo então pode ficar tranquilo e no decorrer desses dias pra frente eu vou trazer também mais informações e mais detalhes sobre isso é muito importante você fazer a sua aplicação o mais rápido possível tá? porque assim você terá os seus dados inseridos na base dessa empresa de recrutamento eles irão começar a selecionar os profissionais e já podem até começar a fazer primeiras algumas entrevistas e quando chegar o evento no Brasil talvez você já pode sair praticamente com a sua job offer na mão numa segunda e numa terceira entrevista aí beleza? então bora lá sem mais delongas compartilhar com vocês aqui é o último vídeo né? antes da gente partir pro Brasil então tô muito animado pra trazer mais essa oportunidade aqui bora lá então compartilhando a tela aqui cara da Brasil o nosso foguetinho a gente quer que você suba igual um foguete quem é filhão que tá vindo ao Brasil quem está promovendo essa feira Grupo Irving maior grupo empresarial do Atlântico Canadense e a empresa de recrutamento é a PI Brasil tá? empresa oficial e exclusiva do Grupo Irving pra trazer e recrutar brasileiros no Brasil fundada em 1882 a Irving tem mais de 19 mil funcionários olha só tem um time com mais de 19 mil pessoas atende o Canadá e atende os Estados Unidos da América do Norte muito forte estão mais de 100 empresas do Grupo então tem muita oportunidade e muita coisa pra frente também filhão as entrevistas serão presenciais beleza? mais uma vez já pode ter algumas entrevistas pelo Zoom se você já tiver tudo prontinho aí já estiver preparado mas não deixe de enviar o mais rápido possível o local será em São Paulo São Paulo o local dos eventos data 26 27 28 29 e 30 de outubro deste ano então nós temos o mês aí de setembro pra você se preparar e o mês de outubro galera praticamente todo pra você enfiar a cara no inglês aí e estar pronto pras entrevistas os candidatos serão pré-selecionados pela PI Brasil igual eu falei você faz a sua aplicação envia o seu resumê preenche os formulários responde todas as perguntas tem alguns testes para ser feitos vídeos pra você anexar pra mostrar a sua experiência profissional tá? e eles irão pegar essa documentação e já vão pré-selecionar então quanto antes você fizer isso mais chance você tem de ser digamos assim selecionado chamado pra entrevista o mais rápido possível beleza? passa a sua inscrição clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo mas espera o vídeo primeiro pra você entender direitinho filhão seguir as diretrias de preenchimento do formulário anexar os documentos solicitados aguardar o contato da PI em Brasil tá? apenas os candidatos selecionados a princípio para entrevista de emprego poderão participar do evento presencial tá? ah filhão eu não recebi o convite eu já vou pra lá aguarde informações pessoal que a gente vai estar atualizando cobrindo todo esse evento aqui em primeira mão pra vocês tá tranquilo? profissões que serão contratadas nesse evento bora lá todo mundo preparado? três profissões tá? a primeira profissão é de production worker se você trabalha em alguma fábrica de produção onde entra matéria-prima de um lado e sai um produto acabado do outro entra uma barra aqui sai um parafuso sai uma porca desse lado entra uma massa aqui sai um macarrão entra uma madeira aqui e sai uma peça de várias medidas ali 4x4 8x8 então se você trabalha em uma fábrica uma linha de produção essa pode ser a sua chance dois anos de experiência nos últimos cinco anos as entrevistas para essa posição não terão ajuda de intérprete então aquilo que a gente fala do tripé né é realmente o básico para você estar preparado e ter a sua chance né segunda posição operador de máquina harvest ou forwarder você que trabalha com essas máquinas que colhem eucalipto tá que colhem madeiras e que fazem um corte nessas indústrias de celulose esse tipo de equipamento você tem experiência de dois anos nos últimos cinco anos você pode aplicar porque tem muitas vagas e é um processo de contratação contínuo tá o grupo é muito forte na área da madeira aqui eles dominam realmente essa parte aqui no Atlântico Canadense muitos clientes que eles têm estão nos Estados Unidos então o potencial gente é enorme apenas para essa posição será disponibilizado um tradutor ou intérprete então se você não fala inglês tá preste atenção gente vou repetir se você não fala inglês e é operador de máquina harvest ou forward você tem experiência profissional nessa área você consegue comprovar você vai seguir o passo a passo que tá na descrição do vídeo falando pra você fazer um testezinho de inglês não tem problema se você fizer o teste independente de ter atingido a nota pra essa posição exclusiva a Irving vai disponibilizar tradutores no local tá preencheu colocou o vídeo de você fazer na operação você operando os equipamentos comprovou a sua experiência profissional você será selecionado chamado para uma entrevista de emprego mesmo sem você falar inglês filhão e depois fique tranquilo que o grupo Irving ele vai providenciar um treinamento pra você inglês nesse meio período que rola essa documentação então só vai depender realmente de você filhão essa é a maior chance que tem não tem como ter mais flexibilidade do que isso aí beleza terceira posição tá chegando gente demais aqui tem mais de 30 mil vagas no Canadá e o grupo Irving realmente tem a divisão também como eu falei no início do vídeo mais de 100 empresas tem a divisão de transporte né então tanto de madeira quanto de refrigerados é um grupo gigante depois vocês pesquisem pra vocês saberem sobre a empresa também isso vai dar muita digamos credibilidade pra você na hora da entrevista porque você vai estar conversando com recrutadores canadenses então isso é muito importante você mostrar interesse tá mínimo de dois anos de experiência categoria é filhão eu sou motorista de caminhão trucado tenho condições pra essa posição não pessoal pra essa posição motorista de carreta veículo articulado bitrem ou um baú né se você transporta e manuseia esse tipo de caminhão esse tipo de equipamento essa também é a sua grande oportunidade dois anos de experiência nos últimos cinco anos de carreira filhão tem um ano só tem um ano de operador tem um ano de production work gente faça aplicação né os requisitos são esses mas se você tiver oportunidade ou não você já tem você pode ter um sim se você conseguir se expressar bem conseguir vender o seu peixe então se você tem um ano de experiência aplique tá aplique porque você pode sim ser selecionado o recrutador pode gostar do seu perfil gostar do tipo de vídeo que você mandou você dominando a sua profissão aí né então você pode ter chance beleza mas a princípio são esses requisitos aí short drive também entrevistas sem ajuda do tradutor e sem ajuda do intérprete tá você pode ser selecionado para fazer trabalhos locais você pode ser selecionado para fazer trabalhos de long haul né de ir para os Estados Unidos e voltar então você precisa realmente estar preparado e conseguir se expressar em inglês tá então são três posições mais uma vez voltar aqui nas datas aqui ó os eventos os eventos serão realizados dia 26 27 28 29 e 30 de outubro na cidade de São Paulo no estado de São Paulo eu sou do Recife eu sou de Manaus eu sou de Fortaleza eu sou de Porto Alegre vai ter evento na cidade não esse evento será em São Paulo mas não significa que você não possa participar de forma online você passa a sua aplicação agora porque conforme for se eu resumir as suas características você já pode ser selecionado para uma entrevista via Zoom né e posteriormente conforme for desenrolada essa conversa aí esse teu processo também pode ser de forma online tá mas a princípio também é isso aí São Paulo 26 27 28 e 29 e 30 né de outubro 1 2 3 4 serão 5 dias de entrevista então essas 3 áreas aí production work operador de harvest truck driver motorista de carreta gente nunca teve tanta oportunidade igual eu tenho batido aqui no canal trouxe vários vídeos essa semana vários depoimentos de pessoas que conseguiram job offer a missão job offer cada dia que passa ganha mais força isso é um processo de recrutamento sério idôneo tá o grupo erv mais API que é empresa de recrutamento você não paga nada por isso você tem todas as chances como qualquer pessoa então acredite no processo porque essas pessoas que deram depoimento fizeram de forma voluntária elas já estão aqui eu já encontrei com dezenas de seguidores do canal que conseguiram um job offer através do grupo erv e das feiras de recrutamento da PI Brasil aí então essa é a sua grande oportunidade tranquilo então é isso aí clica aqui na descrição desse vídeo pra fazer a sua inscrição só lembrando que hoje é o último dia é das inscrições para o curso de inglês que vai te levar do zero a independência te deixar preparado pra entrevista não perca tempo também vou deixar o link aqui último dia hoje quarta-feira com preço especial exclusivo pra você que acompanha o canal da Brasil e pra fechar isso aí eu quero deixar essa última imagem aí que foi de um dos eventos que foi realizado aí no Brasil com o grupo erv tranquilo? Vou voltar aqui porque não deu pra aparecer direito não, né? A nossa sua coragem é o dinheiro do livro valeu pessoal obrigado sigam firme não desistam porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe vocês como sempre um abraço não desistam e aí que é